Depressão na infância e na adolescência, esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. E você pode participar com a gente por telefone ou por e-mail. Lembrando que a sua pergunta, o seu comentário ou até depoimento pode chegar pelo telefone E para falar sobre depressão na infância e na adolescência, participam hoje os psiquiatras Dr. Paulo Roberto Repsolde e a doutora Ana Maria Costa da Silva Lopes, ambos cooperados da Unimed BH. No bloco anterior, a gente viu uma reportagem com uma psicóloga falando de Alguns sinais e sintomas que podem aparecer e até alguns possíveis causas e motivos. E aí eu deixei no ar a seguinte dúvida, até que ponto álcool e drogas podem interferir na depressão? Ou desencadeando ou piorando um quadro depressivo? Ou até mascarando, né? É, tudo isso. Tudo isso pode acontecer. Porque não podemos negar que hoje em dia, principalmente o álcool, ele tem chegado Cada vez mais cedo na vida das pessoas, né? Isso é uma questão interessante, muito importante, porque a adolescência é um momento de um turbilhão, né? Em que há ali uma série de decisões que o adolescente toma, tanto do ponto de vista da vida sexual, Das escolhas profissionais, da autonomia. E muitas vezes as famílias acham que vão surgindo algumas alterações comportamentais e as famílias atribuem à própria adolescência E já são os sinalizadores de que algo não vai bem com aquele adolescente. Então, em muitas situações, tanto o álcool, né? De uma forma excessiva, quanto a busca das drogas, Entra até como uma tentativa de se sentir melhor em relação a um humor deprimido que já vem aí se arrastando e não foi diagnosticado. No caso da... você falou de vários fatores, quando a gente tem fatores biológicos associados, Ou seja, fatores químicos, né? Da falta de produção de determinadas substâncias, como serotonina, que gerariam uma situação de bem-estar. O álcool e as drogas poderiam servir como um gatilho exatamente... Porque às vezes a pessoa tem a tendência genética, familiar, mas está ali silenciosa. O álcool e a droga poderiam acabar sendo um gatilho para a doença? Sim, porque são centenas de substâncias psicoativas, drogas, seja alícitas, como álcool, alguns calmantes, estágia preta, Ou ilícitas, maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, heroína, que no Brasil, graças a Deus, é pouco difundido. Então, ou seja, algumas drogas, elas levam à depressão. Agora, como eu falei, substâncias químicas, etc., como alguns medicamentos, não medicamentos psiquiátricos, Mas medicamentos para outras doenças que podem ter, como efeitos colaterais, o estado depressivo. Aquela causa tipo 4, que eu brinquei aqui. Agora, a droga pode também gerar depressão na medida que as drogas lícitas ou ilícitas acabam perturbando a vida psicológica da pessoa E fazem com que ela, depois de um certo tempo, acabe entrando com a depressão pelo estresse, pela situação, ou seja, O tipo 2, o lado psicológico. Então, isso é verdade. Vocês falaram lá atrás que, uma vez feito o diagnóstico, porque existem vários sinais, sintomas que se confundem aí, É um diagnóstico difícil de se fazer? É complicado? Como ele é feito, doutora Ana Maria? Olha, o diagnóstico da depressão, em qualquer faixa etária, mas nessa faixa etária, infância e adolescência, Ele deve ser muito criterioso, não é? Fazer uma história familiar detalhada, avaliar se existem alguns tipos de conflitos que podem ser solucionados. O apoio da psicoterapia é sempre fundamental, não é? Como um dos tripés, né? Para o tratamento desses quadros. E aquelas situações de depressão, né? Leve, você pode, a princípio, tentar intervir só com a psicoterapia. Mas aquelas situações em que a criança tem ali uma depressão leve, moderada, mas tem uma história familiar muito positiva. Pai, mãe, irmãos, não é? Às vezes também a geração de avós e tios. Então, já é importante avaliar a possibilidade da medicação, que seriam aí, ou os estabilizadores do humor, ou os antidepressivos, de acordo com a avaliação de cada caso, não é? Mas então, nessas situações, estaria indicado a medicação e que tem que ser acompanhada de forma criteriosa. É o que eu ia perguntar exatamente agora, com relação à medicação. Ou seja, criança, desde essa fase, na criança, estou nem ainda na adolescência, mas as crianças também, dependendo do caso, né? Como a doutora Ana Maria explicou, é preciso intervir de forma medicamentosa, com medicamentos. É, o... A receita é, primeiro, diagnóstico precoce, perceber rápido, iniciar o tratamento, e aí o tratamento é medicamentoso, mais psicológico, Ainda mais na criança, é mais importante ainda do que no adulto. E o tratamento informal, que é perceber aqueles fatores que podem estar desencadeando, agravando, desestabilizando, né? Conflitos, problemas dentro de casa, escola, etc. e tal. E tentar intervir para que possam esses fatores serem retirados da pressão em cima da criança que está padecendo de depressão. Um desses fatores, principalmente na escola, é o famoso bullying, que é uma coisa que as crianças sofrem. Porque a criança, ela às vezes não tem um filtro, às vezes ela é cruel, ela fala o que ela acha mesmo, ela fala o que ela pensa. E dependendo de quem está recebendo isso, não recebe muito bem. E se cala, e às vezes não comenta em casa, e fica sofrendo bullying durante um certo tempo. Isso, então, de alguma forma também poderia acabar agravando e piorando e deve-se ficar atento. Aí, no caso, até seria na escola mesmo, né? Sim, por isso que a história deve ser muito bem feita, exatamente para localizar esses fatores desencadeantes, não é? Porque se você tem uma criança que está sendo vítima de bullying, antes de mais nada, a primeira intervenção é conversar com essa escola, trabalhar esse lugar da criança na escola, essas parcerias dos colegas, para depois, inclusive, ver os resultados e avaliar, né? A indicação, tanto da psicoterapia, que vai ser fundamental, e posteriormente da questão da medicação. Às vezes, só intervir na escola ou no núcleo familiar, já muda completamente aqueles sintomas iniciais. Aí, falando em medicação, a gente percebe que até adulto tem um certo receio quando se fala em medicação psiquiátrica. Ah, eu vou ter que tomar? Será que eu não dou conta sozinha? Será que eu não dou conta, eu não tenho força suficiente sozinho? Então, já existe uma certa resistência, até por parte do adulto. Quando se pensa em criança, eu acredito que os adultos ainda sintam mais aflição ainda em dar para a criança um medicamento que eles sabem, que é psiquiátrica, que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa resistência, primeiro em iniciar o tratamento, depois em até manter o tratamento. É, aí sim, é um preconceito mesmo, criado no que se falava do inconsciente coletivo, ou seja, parece ser impregnado isso realmente no inconsciente do brasileiro médio, de que é vergonhoso tomar remédio psiquiátrico, é coisa feia tomar remédio psiquiátrico para depressão, e ainda mais ter que dar aquilo para o seu filho, parece uma certa crueldade. Mas é apenas um preconceito, eu brinco com os pacientes que tomam um comprimir de uma vez por dia, um antidepressivo de manhã cedo, depois do café com o estômago cheio, coisa simples, ou antes de deitar, coisa mais simples, imagina, isso eu acho até, brinco com eles, até um desrespeito a um diabético tipo 1 que tem todo dia que toma insulina de manhã, de tarde, furando, gente, que sofrimento, pior ainda, um desrespeito maior ao nefropata, a pessoa que tem doença renal crônica, imagina, três vezes por semana a pessoa, aquele sofrimento, ou seja, aquele heroísmo da pessoa, então, ou seja, eu brinco e as pessoas aí, elas passam, não, isso aí não cabe isso, não cabe, eu entendo, compreendo, mas não cabe, eu acho que a gente tem que ser um pouco enérgico, eu acho que o brasileiro é muito bonzinho, ainda mais se tratando de criança, porque se é recomendado, do ponto de vista técnico, científico, para pessoa séria, tem que fazer, porque ainda mais em criança, a depressão, ela altera o desenvolvimento psicológico, diferente do adulto que já está entre as... Formado. Mais ou menos formado, porque na verdade a gente está se mudando, mas assim, a criança é muito significativo, é muito importante, então, assim, deixar a criança padecendo de um estado depressivo, que vai alterando, deformando a personalidade, alterando ela, eu acho muito grave isso, então, assim, claro, as pessoas não entendem o assunto, mas a partir do momento que tem esse conhecimento, aí chama-se negligência, inclusive é grave. E que tem a indicação, né? Exatamente. Depois a gente volta até para comentar, porque às vezes a pessoa, ok, aceita, dá o medicamento e depois que a pessoa começa a ter um resultado, isso a gente vê em qualquer tema que a gente conversa aqui. Depois que a pessoa tem um certo resultado, falam, agora eu estou bom, posso parar, às vezes mesmo ela se dá alta. E eu quero entender como que é esse acompanhamento e como deve ser esse acompanhamento, com vocês, no caso de um medicamento psiquiátrico. Do mesmo jeito que ele é indicado, deve ser indicado, até para você parar, precisa de um cuidado especial, como que deve ser esse desmame de medicamento, mas depois a gente conversa sobre isso. Estamos falando hoje sobre depressão na infância e na adolescência, agora falamos sobre tratamento, sobre a importância, inclusive, de medicamentos, apesar do medo e até preconceito em relação a eles. E vamos conversar, então, no próximo bloco, os riscos de se interromper esse medicamento, às vezes sem um acompanhamento adequado, ou de misturar vários medicamentos e várias outras drogas ou álcool junto com esses medicamentos. participem conosco por telefone ou por e-mail, lembrando que o telefone de contato é 32090119, e o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, então fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta. Legenda Adriana Zanotto